Olha, a toxina botulínica, muito usada para fins estéticos, surge como uma alternativa para ajudar na reabilitação de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral. A substância atua na musculatura enrijecida, acelerando os resultados da fisioterapia. Este tratamento já é uma realidade no Centro de Reabilitação de Rio Preto e pode ser realizado pelo SUS. Veja aí. Há dois anos, um acidente vascular cerebral paralisou o lado esquerdo do corpo de Luciana. Ela demorou alguns meses para voltar a andar, mas mesmo assim precisava de uma bengala. Com muita fisioterapia e aplicações de toxina botulínica, há cerca de oito meses ela já anda sem ajuda. E o quadro deve melhorar ainda mais depois da terceira sessão que tivemos a chance de acompanhar. Fica mais molinho assim, o braço, a perna, não fica tão rígido. No Centro de Reabilitação Lucimontoro, em Rio Preto, 120 pacientes utilizam a substância por mês através do SUS. A maioria foi vítima de AVC. A médica fisiatra Regina Schwery explica como a toxina botulínica age nesses casos. O paciente tem uma dificuldade de fazer esse movimento. Então se você injetar, por exemplo, na musculatura flexora de cotovelo, o bíceps, vai relaxar e ela vai poder estender melhor esse membro. Geralmente a cada quatro meses se reinjeta e ela continua o seu programa de reabilitação com fisioterapia e terapia ocupacional. O principal objetivo desse tratamento é fazer com que os pacientes retomem suas atividades diárias da forma mais independente possível. A Aira é um desses exemplos. Sofreu um AVC aos 18 anos e hoje, dois anos depois, já faz até faculdade de pedagogia à distância. Só reparando bem, dá para perceber a falta de mobilidade na mão direita. Moradora de bálsamo, ela já fez três sessões com toxina botulínica pelo Lucie Montoro e pretende continuar com o tratamento que inclui fisioterapia. Eu estou mais ou menos a 90%. A única coisa que eu não prendo é o cabelo. A única. Que eu já faço o almoço, eu já faço de tudo. O AVC de Aira foi causado por uma bactéria que ela tinha no coração. Na sequência, a jovem precisou operar e chegou a ficar em coma na UTI. A mãe lembra que muitos médicos nem apostavam em uma recuperação sem sequelas. Uma das médicas falou para mim, falou, olha mãe, você pode até levar ela para casa. Mas se você levar, você vai levar ela vegetando. Ela não vai andar mais, ela não vai falar mais. E hoje ela está aqui, desse jeito lindo. Né? Olha, semana passada eu estive lá no Lucie Montoro fazendo uma reportagem sobre a utilização de videogame nesse tratamento dos pacientes. E eu estava conversando logo na entrada com o senhor cadeirante e ele estava falando para mim. Ele falou, Sandro, olha, mudou a minha vida depois que eu comecei a fazer tratamento aqui com toxina botulínica. Então, realmente é um trabalho muito importante que eles fazem. O Lucie Montoro realiza um excelente trabalho, vem gente de toda a nossa região. E tem muita gente que fala, ah, botox, não é aquilo que o pessoal coloca na testa para diminuir as rugas, as marcas de expressão. Bom, na realidade a toxina botulínica começou, foi identificada para fins medicinais, não é verdade? E aí depois é que o pessoal começou a utilizar também para fins estéticos, né? Mas a finalidade principal é realmente para recuperar as pessoas ali, para melhorar o tratamento e a qualidade de vida das pessoas. Depois o pessoal começou, ah, vamos colocar aqui, porque também relaxa o músculo, aí você não fica marcando tanto a expressão. Coloca nos lábios, nas pálpebras, eu acho que também coloca, não, pálpebra não, né? Pálpebra não, eu acho que não é aplicado. Tem outras partes do corpo, eu não fiz medicina, estética, nada, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, realmente o pessoal que está utilizando a toxina botulínica está tendo uma melhora muito grande e a gente fica muito feliz do envolvimento dos profissionais ali do Lucimontoro nesse processo.